O novo destino no 50 por 1, Álvaro Garneiro desembarca na Espanha e como sempre em busca de atrações surpreendentes. Então que tal o restaurante mais antigo do mundo, hein? Que tem quase 300 anos e fica em Madrid, a capital espanhola. De cima, o novo destino do 50 por 1 já espanja toda a imponência. Afinal, esta é a maior cidade da Espanha, Madrid. Para esta jornada, Álvaro encara quase 10 horas de voo, sempre com muito conforto. Essa aqui é uma cama, ela reclina, né? Em Madrid, alguns prédios são verdadeiras galerias de arte no céu. Que tal essas duas bigas de bronze expostas a 110 metros do chão? Madrid expõe com orgulho também os seus belos parques. Como este que guarda um autêntico templo egípcio. Quando a gente fala de Madrid, todo mundo acha que a cidade de Madrid é que nem São Paulo, tudo espalhado. Mas não, aqui em Madrid, as grandes atrações, elas são próximas. Elas não são tão espalhadas. E hoje eu vou mostrar para vocês um templo que saiu de um país e veio parar aqui em Madrid. O templo de Debo foi construído no século IV a.C., longe de Madrid, em uma cidade chamada Asuã, no Egito. Essa é uma foto de 1860 que mostra como estava o templo no Egito, 100 anos antes de ser transferido para a Espanha. E essa transferência se deu porque os egípcios precisaram fazer uma obra na região onde ficava o templo. Nos anos 60, o governo do Egito precisava construir uma barragem para gerar eletricidade. E o que ia acontecer? O templo ia ficar submerso. Aí a Unesco foi atrás de algumas soluções. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, a construção egípcia foi desmontada e transportada em embarcações pelo rio Nilo até o porto de Alexandria. De lá, seguiu em navio cargueiro até o litoral da cidade espanhola de Valência. E caminhões foram carregados com as partes do templo e seguiram rumo a Madrid. A doação do templo para a Espanha também serviu como agradecimento. A ajuda dos espanhóis na reconstrução do Complexo Arqueológico de Abu Simbel fez toda a diferença. Hoje, o templo doado de Deboa é dos pontos que mais recebem visitantes em Madrid. Colado a essa atração, outra que esbanja o título de maior palácio real de toda a Europa. É a residência oficial do rei Felipe VI. Para ir até lá, Álvaro decide usar um transporte muito comum pela cidade, o patinete elétrico. O melhor jeito mesmo é andar por aqui. Olha os pequenininhos aprendendo. Olha que graça. Não tem problema. Olha lá que graça. Os pequenininhos incríveis. Olha lá. Palácio real. Vamos embora. O Jardim Sabatini enfeita a parte da frente do Palácio Real de Madrid. Os madrileños têm orgulho da própria história e espalham pelo jardim nomes importantes do passado. Todas as estátuas são de reis. Esse é do Alonso, é o sábio. Rei da Castilha, é o León, 1284. Logo ali o Fernando III, e assim vai. De patinete, Álvaro chega ao mercado de San Miguel. Inaugurado em 1915, passou por uma revitalização em 2009. E aqui tem uma gastronomia diversificada para todos os gostos. O lugar está sempre lotado. Cada corredor é disputado. Também pudera. Ali encontra-se de tudo. Pode-se até beber uma taça de champanhe. Saúde. Acompanhada de ostras fresquinhas. Com limão, eles colocam caviar. Eles querem empurrar muita coisa, mas eles sempre comam elas sem nada. Só com limãozinho. O mercado de San Miguel oferece todo tipo de degustação de doces e salgados. E a ideia mesmo é comer de pé. Rapidinho, você pede, come aqui e vai passando para as outras barracas. A especialidade por ali são os frutos do mar. Álvaro experimenta um crustáceo chamado Percebe. Eu nunca experimentei, não tenho noção do sabor e eu vou pedir aqui uma porçãozinha de 50 gramas, que custa 22 euros. Algo em torno de 93 reais. Muito parecido com a ostra. Ele não vem com nenhum tipo de molho. Olha lá. Sai. É a água do mar. Os frutos do mar foram uma entrada. Álvaro agora vai almoçar em outro estande. Também de pé. Isso é Espanha. Isso é Madrid. Essas tapas aqui. Com menos de 7 euros, você tem um almoço aqui. Come de pé e vai embora trabalhar. Uma refeição rápida por cerca de 30 reais. Faltou a sobremesa para fechar esse tour gastronômico no mercado de San Miguel. Espetacular. Muito bom. Para seguir viagem, depois de ter comido tanto, Álvaro recorre a um transporte que está ficando famoso pelas ruas de Madrid. Uma motinho elétrica chamada Tuk-Tuk. Te dá agilidade para você parar nos pontos, tirar foto. O transporte, que já é famoso em países da Ásia, está fazendo a cabeça dos espanhóis. Um dia quente e fresco, não tem nada mais simpático do que andar com esse Tuk-Tuk elétrico. A volta de uma hora de Tuk-Tuk pelo centro de Madrid custa 340 reais. Esse bairro das letras era um bairro que foi ocupado há muitos anos atrás por intelectuais, políticos, escritores. E hoje virou um bairro mais da boemia. Foi cortando o caminho pelas ruas estreitas que Álvaro conheceu uma casa histórica ali no bairro das Letras. E essa é a casa de Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote. Dom Quixote de la Mancha é uma das histórias mais conhecidas da literatura mundial. Já foi adaptada inúmeras vezes para o teatro e para o cinema. Obra do espanhol Miguel de Cervantes, que morreu ali mesmo em 1616. E ele era um amigo meio rival do Lope de Vega, que tem a rua do lado. São duas ruas paralelas. Uma homenageia Miguel de Cervantes, a outra homenageia Lope de Vega, outro famoso escritor espanhol. Lope de Vega e Miguel de Cervantes foram contemporâneos. Lope de Cervantes, frequentavam o mesmo círculo de escritores espanhóis. E diz a lenda que alimentavam uma forte rivalidade. Álvaro segue a volta por Madri a bordo do Tuk Tuk, até um dos monumentos mais famosos por ali. Olha que lindo a porta de Alcalá. Até o século XVIII, essa era uma das entradas principais para a cidade de Madri. A construção foi encomendada pelo rei da época, Carlos III, no ano de 1778. Logo ali, ao lado, outro tipo de templo. E principalmente para nós brasileiros, né? Madri é conhecida pelo futebol. O estádio Santiago Bernabéu pertence ao Real Madrid, clube mais famoso da cidade. E um dos mais populares do mundo. Ainda de Tuk Tuk, eles chegam a um restaurante que é um verdadeiro museu. Hoje eu vou mostrar para vocês o Botinha, o restaurante mais antigo do mundo, carregado de história. E tenho a honra que eles abriram exclusivamente para a gente. Álvaro conversa com Antônio, que é da terceira geração da família que hoje comanda o restaurante. Como começou o negócio com a família? Houve duas famílias somente aqui. Antônio explica que um cozinheiro francês chamado Jean Bottin fundou o restaurante em 1725. Em 1725, tá. O restaurante nunca fechou, está no mesmo lugar e por isso está no livro dos recordes, conclui Antônio. Passear por ali é o mesmo que fazer uma viagem no tempo. Cada cantinho tem um detalhe que remete a um determinado período da história e agrega ainda mais valor e charme ao restaurante. Principalmente pelos clientes famosos, entre eles o escritor norte-americano Ernest Hemingway, que quando ia ao restaurante gostava de se sentar de frente para a porta. O pintor espanhol Francisco de Goya também gostava de comer por ali. Antônio conta que o pintor Goya ia muito ali quando ainda não era famoso. Sem dinheiro para pagar a conta, chegou a lavar os pratos. A comprovação do livro dos recordes de que Álvaro está no restaurante mais antigo do mundo está ali, pendurado na parede em uma das escadas. Eles chegam à cozinha. Lá está o item mais antigo do restaurante. O forno ainda original. O mesmo usado desde o século XVIII. Esse forno, essa informação, ele está há 300 anos sem nunca ter apagado. Sempre tem um foguinho ali. Então, na noite, fica ligado também. Quedam as brasas. As brasas ficam. E depois, por la mañana, se avivam. Cada sala tem uma característica diferente e é decorada de acordo com uma época. E cada andar daqui do restaurante, ele cita um século. Agora nós vamos para o século... Aqui, que século que é? A bodega é a zona mais antiga. A cada escada que desce, Álvaro mergulha mais na história. Essa área aqui tem documentos que ela estava aqui desde 1580. E o restaurante abriu 1725. O andar mais baixo é o local mais procurado do restaurante, justamente por ter um ambiente muito único. Com paredes revestidas por tijolos. Mas não acabou. Tem mais uma escadinha que leva à adega. Isto aqui é pequeno. É vinho isso aqui? Segundo o Antônio... ...de secular. O Antônio está me falando. Se derrubar isso aqui, você consegue andar quilômetro. Álvaro deixa a história um pouco de lado. Agora o prato mais... ...do restaurante, o leitão com batatas. Que sabor! Um mergulho no sabor tipicamente espanhol... ...em um lugar que por si só é pura história. Você é servido aqui com muito carinho. E até o próximo domingo. Saúde! Saludos! Saludos! E aí... A CIDADE NO BRASIL